E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Fala, galera tricolor! Mais um vídeo no ar. O Fluminense arrancou mais uma vitória no Brasileirão, ganhando de 2x1 no São Paulo. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje no canal. Marconismo tá on? Então, será que Marcão está conseguindo alavancar e vai conseguir levar o Fluminense a uma possível vaga na Libertadores? Se você tá chegando aqui agora, então se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. E não se esquece de compartilhar esse vídeo aqui com a sua galera tricolor. Vai me ajudar bastante a fazer o canal crescer e a funcionar o engajamento aqui do canal também. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu estou, assim, cansada. Cansada de falar mal do Fluminense. Eu poderia vir aqui hoje e falar que o Fluminense continua sem criação, que foi uma partida ruim e tudo mais. Mas eu tô cansada. Eu tô cansada de vir aqui e falar as mesmas coisas. Então, eu vou aproveitar, eu vou aproveitar esse momento de possível arrancada que o Fluminense tá tendo. Porque, afinal de contas, estamos oficialmente numa possível briga pra conseguir uma vaga na Libertadores. Então, assim, ao invés de vir aqui e sentar aqui pra vocês e falar a mesma coisa que eu falo há anos, que eu já tô falando há um tempão, desde Roger Machado, depois que Roger Machado saiu, eu cansei. Entendeu? Eu cansei de só criticar. E é claro, é claro que o Fluminense tá longe. E gostaria de frisar. Longe de ser o time que eu quero ver em campo. Tá longe de ser. Mas, Marcão está fazendo uma coisa que Roger Machado não fez. Duas coisas. A primeira. O Fluminense, até pouco tempo atrás, e assim, até pouco tempo atrás mesmo, era um time que tava com medo do rebaixamento. Que tava ali, ó, permeando a zona de rebaixamento. E agora, estamos na sétima posição do Campeonato Brasileiro. Então, Marcão tá me dando esperança e Marcão tá me dando alívio. Alívio. Coisa que Roger Machado não fazia. Então, eu não vou vir aqui, não vou ficar tacando pedra nele, até porque ele tá fazendo o que eu esperava que ele fosse fazer. Que ia pegar o time e alavancar. E eu quero agora que o Fluminense entre numa sequência de vitória. É isso que eu espero pra que a gente possa consolidar aí uma vaguinha na Libertadores. E eu nem tô almejando muita coisa, não. Eu nem tô falando muito de G4, isso não. Pra mim, um G6, um G5, um G7 já tá ótimo. É claro que é possível agora a gente entrar no G4. Mas eu ainda acho que o Fluminense tá, taticamente, tecnicamente, muito inferior aos times que estão no G4. Mas, temos sim capacidade de alcançar. É ali que o elenco do Fluminense tem que tá. Não é lá embaixo, lutando pra cair. O primeiro tempo de ontem foi, assim, horroroso. Achei que, pros dois times, tá? Tanto o Fluminense, tanto pra São Paulo. Achei um primeiro tempo impediante. O primeiro tempo chato. E com futebol horrível. O segundo tempo foi melhor porque teve mais emoção, digamos assim. Foi longe de ser o jogo ideal que eu gostaria pro Fluminense. Mas conseguimos a vitória, conseguimos a virada. E eu queria destacar algumas coisas. A primeira, Samuel Xavier, pra mim, banco. Banco, tá? Calegari perde muito na questão ofensiva. Mas, defensivamente, ele vai muito bem. Eu gosto do Calegari. Eu já falei isso aqui várias vezes. E o passo que ele deu pro Fred dar o passo pro Luiz Henrique foi brincadeira. Calegari joga muita bola. E eu acho que sim. Ele tá pedindo passagem. E Samuel Xavier tem que continuar no banco. Marcão mexeu, assim, extremamente mal ontem. Isso não tem o que falar. Foi uma retranca desnecessária. E eu não concordei com as mexidas que ele fez. Eu não sei se ele queria segurar o resultado. Eu achei que precisava dessa medida aí. Que eu achei até um pouco drástica e meio fora de contexto. Mas, conseguimos aí reverter dois gols. E isso é bom. O Fred não está numa boa fase. Mas, ao mesmo tempo, o Fred dá um passe espetacular daqueles pro Luiz Henrique. Mas, ainda assim, eu acho que Bombadilha tá pedindo passagem. Em suma, gente, são os mesmos comentários de sempre. Mas eu só queria vir aqui e dar uma dose de otimismo pro torcedor. Vamos aproveitar esse momento e vamos esperar que Marcão consiga, de vez, consolidar essa arrancada do Fluminense. Pra que a gente consiga aí brigar, sim, por uma vaga na Libertadores. Porque esse cenário, agora, já se tornou possível. Estamos aos poucos pontos do G4. Enfim, tamo ali na zona de classificação da Libertadores. Dependendo se for um G7, um G8, um G6, um G5. E é isso que eu quero pro meu time. Eu quero o Fluminense sempre na primeira parte da tabela e não lá embaixo. Brigando por rebaixamento. Porque o nosso elenco não é pra brigar por rebaixamento. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Saudações, tricolores. E até a próxima.